Você já viu O Grande Tubarão Branco? Eu sou o Junior Dino e vou analisar o novo filme de tubarão que já está disponível na Netflix. E aí, será que vale a sua mordida? The Great White, ou O Grande Tubarão Branco, foi lançado em juro deste ano. Os produtores são os mesmos de Medo Profundo e Crocodilos, A Morte Te Espera. A direção é do Martin Wilson. Esse é o seu primeiro filme a ser lançado nos cinemas. Charlie, sua namorada Cass e seu amigo Benny são contratados pelo casal Jorge e Michelle para voarem até uma praia afastada. Na praia, eles descobrem um grande desastre. Quando vão investigar um barco naufragado, o avião é atacado por um enorme tubarão e a aeronave afunda. Os cinco ficam à deriva no mar, abrigados em uma balsa inflável. Perdidos em mar aberto, sem água e sem comida, eles ainda precisam ficar de olhos abertos, porque estão sendo caçados por dois enormes tubarões brancos flamintos. Você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Adinoshow e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. A história de Grande Tubarão Branco não é nada original. Já existem vários filmes sobre pessoas perdidas em mar aberto, sendo perseguidas por tubarões. Mas o diferencial aqui é a fotografia. Dá para ver que o filme tem um capricho. Até as cenas noturnas são bem bonitas. As gravações foram feitas na Austrália, então as paisagens são lindas. A produção também é bacana, a direção é boa, o filme é bem filmado. Eu gostei do elenco. O trailer vem de um filme como um filme de tubarão tenso e cheio de ação. Mas na verdade, boa parte do filme é mais uma história de sobrevivência do que um filme de animais assassinos. Mas eu acho que a história ainda funciona porque os personagens têm um certo desenvolvimento. Isso me fez torcer para eles conseguirem sobreviver. É mostrado eles ficando exaustos, sem esperança. Eles começam a brigar entre si. Tem um personagem que é tão chato que dá até um ódio no coração. Esse aí eu torci para o tubarão comer ele logo. Tá gostando do vídeo? Então ajuda o canal deixando seu like. O filme tem bons sustos. Eu pulei umas três vezes. Assim como em outros filmes, o tubarão vai aparecendo aos poucos. Isso gera um suspense bem interessante mostrando apenas a barbatana cortando a água. O diretor não queria fazer apenas um filme de monstros. Então os tubarões têm um motivo para atacarem os humanos. É tipo uma mensagem ecológica. Só que o comportamento deles não é muito realista. Tem hora que eles rugem. Os tubarões são feitos com uma computação gráfica não tão boa. Mas a produção também usou efeitos práticos. Aí já ganhou meu coração. Além das barbatanas, a produção criou dois animatrônicos em tamanho real para interagir com os atores. Eles se chamam Brett e Brenda. Os nomes começando com a letra B é uma homenagem ao Bruce. O lendário animatrônico do clássico tubarão. Mas é uma pena que os animatrônicos aparecem bem pouco no filme. Até uma hora de filme era uma história de sobrevivência. Depois finalmente vira um filme de tubarão. Só que bem exagerado. É meio difícil de engolir. Mas a ação ainda é legal. E o final não é tão triste quanto poderia ser. Então o grande tubarão branco não traz nada de novo para os filmes de tubarão. Se você não tiver paciência e não se importar com os personagens. Talvez você nem consiga terminar de ver. Mas eu gostei da fotografia, da produção, me importei com os personagens. E adorei o uso dos animatrônicos. Não é um filmão, mas é bom. Não é tão ruim como outros filmes de tubarão por aí. E você, já viu o grande tubarão branco? Qual a sua nota para o filme? Agora a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Qual foi o pior filme de tubarão que você já viu? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo. Dino e até o próximo vídeo.